No último sábado, a Sala de Gestão de Ideias debateu sobre redes sociais, seus encantos e perigos. O tema da 16ª edição, que acontece no próximo sábado, dia 31 de outubro, a partir das 19 horas, por meio do aplicativo Google Meet, já foi definido. Escola e sociedade. A sociedade encontra espaço no chão da escola? A Sala de Gestão de Ideias estará realizando a 16ª edição de mais um bate-papo. Desta feita, o tema que será discutido é a escola e sociedade. E quem estará apresentando, aprofundando essa temática, é a mestra em educação, Jaime Andréa. A educadora é supervisora educacional e mestra em educação na cidade de São João Batista, em Santa Catarina. A partir da concepção, a partir da visão de que tanto escola quanto sociedade têm um papel fundamental na construção desse sujeito, nós nos perguntamos, existe lugar para a sociedade no chão da escola? É sobre isso que nós conversaremos no sábado. Até lá. A Sala de Gestão de Ideias é uma iniciativa do professor Gilvaldo Quinzeiro, que tem reunido todos os sábados durante o período da pandemia um grupo eclético de pessoas para discutir diferentes temas, onde todos acompanham e aprendem com as ideias dos outros. Participam pessoas de diferentes estados, Santa Catarina, Goiás, Pará, Maranhão, dentre outros, e até de outros países.